E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Porque eu quero entender a burrice de vocês, você podia me apanhar, cê mandou o meu freguês. Ele falou pra começar, não era quatro nem três, mas na hora de rimar, gaguejou verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim, se ataca meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toda sorte, gente, o que que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu, quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu. Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu, quem apanha nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da nova aula, eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua. Apanha não te esquece, na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo, voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma a ilha sonora, eu tô apanhando, não me bateu até agora. Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul, não esquece que um chihuahua mordemais que pitbull. Apanha não te esquece, não me esquece, não me esquece, não me esquece, não me esquece. Apanha não te esquece, não me esquece, não me esquece, não me esquece. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada. Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Demorou rapaz, eu vou te bater, tá ligado que abaixa sua autoestima. Já começou inventando desculpa, falando que faz tempo que cê não rima. Demorou, então agora cê perde pro Prado, porque você já tá meio atrasado. Faz tempo que cê não rima, faz tempo que você tá despreparado. Mas é porque eu tô despreparado, com certeza eu faço autoestima. É quando tô despreparado, eu simplesmente ainda não mandei melhor rima. Só pra você entender, e agora cê tá ligado ao combate. Então cê pode ficar bem tranquilo, aumenta seu nível que vem o Fatality. Demorou, eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei minha ótima. Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima. Então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado. Enquanto tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os ulus não tem é passado. Tudo que eu tenho é passado, só que essa aqui é a parada. Tudo que eu tenho é passado, o meu progresso não é na sua cara. Só pra você entender, só que na verdade você tá ligado que eu compasso. E toda vez eu piso na minha cara, faço grito e me diz não. Cê falou que vai jogar progresso na minha cara, que eu faço rima na batida. Cê joga e eu esquivo, porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida. Não, 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 não. Cê sabe que você já pegou. Esquima da batida, eu conto de acima e agora eu apareço seco. Só um orgulho cê tem que entender, e agora tá tudo bem. Se o progresso nos outros não te serve de inspiração, cê vai fazer quê? Só pra você entender, isso que eu digo agora, esse que é o proceder. Te pude me ensinar e só fica puto com o progresso no sofá, né? Não, 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 não. Eu só falei que não agrega na minha vida. Eu posso pegar como uma inspiração pra poder fazer rima em cima da batida. Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha, eu faço a minha. Então pera um pouco, não vou agregar na sua inspiração. Não, não, não faço por folhinha. Vamos pro compadre, caminhar! Ninguém vai, vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você ir atacando, falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos que julgam por você mais novo. Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falou que ataco, falou que ataco, mano. Sabe que minha rima é linda? Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Cala, 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 cala. Só já vem daquele jeito que cê troca, não passando mais uma marcha. Sei que cê é jovem, só ativo e treinove. Mas mano, minha trífuga é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os trinta. Tá ligado que nós mesmo andando. Vai supor que é como um mandamento. E quando eu rimo, cê fica em choque. E pergunta, mano, fala trezentos. Fala choque, fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade, eu sou o próprio superchote. Tô voando na tampa do bueiro. Acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente. Falou que quem domina é os trinta. Quem vai dominar é as trinta do meu peito. Ele é fraco, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo. Zoando você porque é desnecessário. Por isso cê vem achando que é bom. Que essas suas ideias zoando, minha lata. Meu parceiro, o peito tá comigo. Suas irmãs, cê não tira ela da tiara. Então, pega o pente gato. Vê se faz a rima louca. Magrão tá de pente gato. Tá fudido que hoje é soba. Só que tô bravo, mano. Só que cê tá fudido. Cê falou do baile, tá que não é oriente. Tô nem um rosto comigo. Aquele teu rol do parceiro ainda não acabou. Você tá muito do arrogante. Cê tem que entender que cê é jovem. Quando cê chegou, ela já tava aqui antes. Ensinando pro seu o que era ponte. Essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa. É dia de pescaria. E essa sereia eu pesquei. Então, pôs se contra mim. Você já vai se fuder. A do pente tu escutou. Vão escutar até responder. Calma, mano. Que contra mim. Cê tá corrompido. Hoje não é sereia. Eu tô batando cor de rosa. Porque quando chega na minha frente, você tá fudido. Pode mandar um salve pra tua mãe. Me acompanhe. Depois dessa eu te mando e toma banho. Vai então. Cê não entendeu, parceiro? Por isso que cê me erra. Não adianta mandar um salve. Isso ainda tá em meio a guerra. Eu não tô em meio a guerra, mano. Calma, eu vou falar. Tu falou que ia me pôr no garção. Que ia me matar. Só que não importa. Aqui é sem ladainha. Mas acaba na história. Difícil é fazer melhor chaminha. É arrogante. Mas você não entende, pois é arrogante. Por isso que rima a ego. Você não enxerga o teu oponente. Porque é aqui no teu espelho. Mas já tá vendo. Só botar lá mesmo. Realmente, não tô arrogante. Também não quero ser. Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você. Mas também. Deixa que eu vou falar. Agora o teu espelho. Tá quebrado. É sete anos de azar. Tudo eu tenho a te ensinar. Pode crer. Isso é verdade. Tem o dobro da humildade. Também é o dobro da tua idade. Não sei quem se nascer é arrogante. Não sei que o pai. Mas se você quiser. Te dou uma dica de freestyle. Não é uma dica de freestyle. Mas eu vou te matar. Quem é humilde de verdade. Nunca vai provar. Já que tá bom em dica. E tão bom de MC. Me dá uma dica de como ir embora daqui. Eu vou. Primeiro é só você. Colocar o nome da lista e cair contra o buri. Se você não entendeu. Abraçaça. Eu te indico como sair. A porta ser gentil da casa. A porta ser gentil da casa. Deixa que eu vou falar. Você pode abrir a porta. Eu te mando pra lá. Esse é o MC. Se importa e tá na improvisada. As portas tão sempre abertas. E a mente sempre fechada. Pode crer. Isso eu entendi. Mas você bateu da trave. Bateu tua nave. Mente fechada. Eu sou a chave. Se você não entendeu. Então agora tem essência. Mano. No fim. Você que mostrou. Tua própria pepotência. Se fosse chave. Tu teria mandado tua rima. Bate a nave. Enquanto eu passe o tempo. Esse clima. Já que esse era o papo do hunt. Não é vacilão. Pega a chave, guri. Porque eu tô abrindo teu caixão. Palmas, família! Esse cara veio me sendo louco. Você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote. Que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta eu sei. Se ela tem cabelo longo eu não sabia. Você sabe meu mano. Você não me insulta. Amigo. Você sabe conduta. Mentira no caso é você. Guarda bigode e de perna curta. Aqui você sabe esse dole. Esse cara é muito louco mano. Eu falo a verdade. Você se corrói. Foi isso que você fez agora. Tá ligado parceiro. Que o quadro te acaba. Fez uma emanaque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade isso consome. Eu faço você copiar minha rima. Já que já fez isso com a lenta do nome. Nada é pior. É porque ele é o pior. Copiei com a palavra do bom. Porque como ele disse. Eu tô doado e fedor. Segura. Seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim. Já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não. Você dura oito vezes mais. Essa é sua vida. Que engatilha. Você é a que nem adoração. Mas o meu brinquedo não pega na fila. Então vê se escuta que eu atropelar com você. Você tem muito para ensinar e eu muito para aprender. Então você tá ligado mano. Você vai morrer na sua mágoa. De seis sete anos. Seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa aqui é a realidade. Amigo você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira. Eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa. É a pistolinha de água que eu que serve pra sujeira. Então agora eu acabo com você meu parceiro. Então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira. Pra limpar esse tapete. Sempre ganhei de você. No caso de estúdio. Sempre hoje eu derrimbo. É por isso que a verdade. Como um barulho. Você é picado e eu sinto. Você é muito fraco. Regulação do ano. Não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele. O dia que eu pisei na sua cabeça. Obrigado de coração mesmo a todos. Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasolo HD, rapaziada. E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo. Qual batalha que você mais gosta. E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal Rimasolo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou Rimasolo HD aqui.